olá meus caros fumeirinhos do narguilha club tudo bem com vocês tchau pra mais uma review eu tava preparando um outro review mas acabou me dando um pouco mais trabalho que eu imaginava e hoje chegou a minha encomenda aí eu vou aproveitar para fazer um unboxing para cobrir esse dia mas próxima review aí vou estar trazendo uma algo mais interessante bom primeiramente são um box serve pra às vezes tentar esclarecer alguma dúvida que o pessoal tenha ao querer importar alguma coisa acho que esse seja o principal objetivo dela então vamos lá essa é uma compra que eu fiz com junto com um amigo meu adriel muito obrigado um grande amigo até até hoje eu ainda não falei pra ele mas ele não vai receber os alguns deles só para esclarecer aqui na nota pediu para ele declarar a 100 dólares ele declarou 58 e na descrição do produto veio com um vaso de vidro na nota que tá aqui forte provavelmente dentro tem a nota certinha dele lá tudo lacradinho chegou hoje a tarde pra mim uma compra praticamente só de fumo então seu não tem nenhum inglês fluente se a pronúncia estiver errado me perdoe não tô preocupado com isso também porque é só que eu vou fumar tudo você acha que eu tô errado beleza quem vai fumar sou eu eu pedi para ele botar na menor caixa possível fumo é mais fácil de carregar não necessita tanto cuidado mas acho que ele conseguiu compactar bem aqui o a nossa conta vamos lá algumas fumares facfafina não sei como pronunciar isso me desculpe não sei do que é também para esclarecer dúvidas o francisco living o ar e se transmitir embora o ambrosia fumar e emد mı m y em pou mim o mario também o white Peach Fumari Slant Papaya Fumari Spiced Chai Bem conhecida Mint Chocolate Mais duas Mesmo de novo Mint Chocolate Spiced Chai Mais uma Spiced Chai Continuar com os Fumos Aqui Vegas Love Ruca Fina Um brinde Alphakr Grape With Berries Uva Branca Uva Branca Uva Com Berries Papel Alumínio Social Smoke 250 gramas 250 gramas Piratas Cave Baja Blue 250 gramas Baja Blue Milícia 250 gramas Co 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 Jumbo Co Co Jumbo Uma Tanger's Canemate Noir 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 E um It's Like The Other Breakfast Cereal Da Tanger's Da Tanger's E Chegou Hoje Dia 16 Foram 10 dias Foi uma Compra relativamente rápida E É isso ai Bora Fazer uma fumacinha Grande abraço a todos Valeu Tchau